Olá galera do blog dos concursos, o meu nome é Fabiana Ferreira, sou professora de língua portuguesa, mas hoje eu não vim aqui para falar só de português com vocês. Todo mundo está sabendo, todo mundo está lá nas redes sociais, na mídia televisiva, nos jornais, nos blogs e viu, sem sombra de dúvida, que o Ministério do Planejamento disse para nós uma coisa, ah vamos diminuir concurso nos anos de 2016, 2017, nós vamos dar uma enxugada nos concursos, então o que que isso causou? Causou uma certa apreensão entre os concurseiros, eu particularmente que dou aula para concursos há 18 anos, gente aqui no NUS, não me preocupo com esse tipo de notícia e eu te advirto que eu não me preocupo por um motivo, por quê? Concurso não pode parar, nós temos várias áreas queridos, dentre elas a área de segurança pública que não para, polícia militar, polícia civil, as guardas municipais do Brasil inteiro, até porque concurseiro não faz concurso só do seu estado, agora mesmo gente nós estamos com 4.500 vagas prometidas pelo secretário de segurança do Ceará, então segurança pública não para, concursos queridos na área jurídica também não pode parar, gente vocês querem ver cargo de maior rotatividade do que cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal, gente é de uma rotatividade enorme, até por quê? Pessoas no âmbito jurídico fazem carreira, começam como técnicos, passam para analistas, se tiverem formação na área de direito, vão fazer concurso para procurador, para promotor e assim vai, então a gente tem o judiciário se movimentando e constitucionalmente gente, essas vagas são garantidas por lei para concurso e não para indicação de A, B, C ou D, então a gente precisa estar atento a isso, precisamos também estar atentos aos concursos bancários, nós temos Banco do Brasil, nós temos Caixa Econômica, sabemos que o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, que a Caixa Econômica é uma empresa pública e todo mundo se movimenta por meio de concurso, queridos, o cargo-chefe nosso não é, não são cargos do executivo, quando essa pessoa fala sobre, ah, vamos fazer restrições de concurso, ele está centrado essencialmente em cargos do executivo, então fica atento, não para de estudar, porque se você se deixar envolver por essa notícia e dizer, ah, não vou mais estudar, o teu concurso vai abrir e vai te pegar de surpresa, mas vai abraçar aqueles que não deixaram de se impressionar por essa notícia, então continue estudando, porque nem se tratando de concurso, a preposição não é estudar para passar, é estudar até passar, então eu te espero no blog de concursos, analisando nossos vídeos e a gente se encontra sempre, porque o teu objetivo, o teu objetivo é passar no concurso e isso vai acontecer, eu sei.